O trânsito de Maringá está cada vez mais complicado. Com as facilidades em financiar veículos, a população em geral está cada vez mais realizando o sonho de não depender mais do transporte público. E com as ruas cada vez mais lotadas, os acidentes são quase inevitáveis. A gente tem falado sempre, as autoridades estão preocupadas. Você vê aí hoje a engenharia de tráfego, todo mundo preocupado, os fabricantes aprimorando a segurança dos veículos, os engenheiros desenvolvendo rodovias bem sinalizadas, as autoridades locais, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, a Secretaria de Transportes, estão aí preocupadas desenvolvendo rodovias bem sinalizadas, mas não estão dando conta diante da imprudência, diante da imperícia, diante da violência que as pessoas, ao assumir a direção, estão colocando em risco a própria vida e também a de terceiros. E segundo o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros que atende Maringá e região, os socorristas não estão dando conta de atender tantas ocorrências envolvendo acidentes de trânsito. Nós estamos fazendo o possível, cada viatura atende aí 10, 12 ocorrências por dia, nós estamos fazendo o possível, mas ainda está ficando a ocorrência na fila de espera. Nós não estamos dando conta mais de atender essa demanda que a cada dia aumenta. Então nós pedimos à população, pedimos àquele condutor que siga as normas de trânsito, que respeite os limites de velocidade, que respeite os limites do seu veículo, que respeite o seu próprio limite. Porque hoje o principal causador de acidentes é o ser humano. E isso daí, enquanto ele não se policiar, ele não mudar o comportamento, nós vamos estar aí carregando maca, carregando pessoas vítimas desses acidentes.